Shalom, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Marafiotti, estamos na parte 3 do livro de Daniel. O rei Baltazar deu um grande banquete a seus mil altos funcionários e diante deles bebeu muito vinho. Sob a ação do vinho, Baltazar mandou buscar as taças de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém, para com elas beberem o rei, os altos funcionários, suas mulheres e concubinas. Quando trouxeram as taças de ouro e prata que tinham tirado do templo da casa de Deus em Jerusalém, delas beberam o rei, os altos funcionários, suas mulheres e concubinas. Enquanto bebiam vinho, louvavam seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente apareceu os dedos da mão humana que iam escrevendo diante do candelabro, na parede do palácio, pintada de cal. Quando o rei viu a palma da mão escrevendo, ficou com o rosto lívido, os pensamentos perturbados, as juntas dos seus quadris, como se desarticuladas, enquanto seus joelhos se chocavam. Aos gritos o rei mandou chamar os adivinhos, os caldeus, os astrólogos. Tomou a palavra e disse aos sábios de Babilônia, Quem soubar leia essa inscrição e me der a interpretação, será revestido de púrpura, uma corrente de ouro será posta em seu pescoço e governará como terceiro no reino. Os sábios da corte acorreram em peso, mas não conseguiram decifrar a inscrição nem dar a explicação ao rei. Com isso, o rei Baltazar ficou tão perturbado que mudou de cor e também os seus altos funcionários ficaram consternados. A rainha mãe, alterada pelos gritos do rei e dos altos funcionários, entrou na sala do banquete, tomou a palavra e disse, Viva o rei para sempre, teus pensamentos não te perturbem e teu rosto não se desfigure. Em meu reino há um homem que possui o Espírito de Deus Santo, E nos dias de teu pai, Nabucodonosor, havia nele uma clara evidência, perspicácia e sabedoria a bem dizer divinas. Por isso teu pai, Nabucodonosor, o tinha nomeado chefe dos magos e adivinhos caldeus e astrólogos. Teu pai, ó rei, fez isto, já que nele, isto é, em Daniel, a quem o rei chamou de Baltazar, se achava o espírito exímio e ciência, perspicácia e perícia em interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas. Por isso seja chamado Daniel, ele dará a interpretação. Quando Daniel foi introduzido na presença do rei e este tomou a palavra e lhe perguntou, Então tu és Daniel, um dos deportados de Judá, que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Ouvi a dizer-te a teu respeito que sobre ti repouso o Espírito de Deus e que clara evidência, perspicácia e sabedoria extraordinária se encontram em ti. Agora mesmo mandei comparecer à minha presença os sábios e adivinhos para que lessem a inscrição e me dessem sua interpretação. Eles, porém, não são capazes de explicar o sentido. Ora, ouvi dizer de ti que é capaz de dar interpretações e resolver problemas. Se conseguires ler a inscrição e dar-me a interpretação, será revestido de púrpura, levarás uma corrente de ouro no teu pescoço e governarás como o terceiro do reino. Então Daniel começou a falar e respondeu na presença do rei, Podes ficar com teus presentes e conceder a outro tuas regalias. Assim mesmo eu vou ler ao rei a inscrição e lhe dar a explicação. Majestade, o Deus Altíssimo deu até o Pai Nabucodonosor realeza e grandeza, glória e honra. A vista da grandeza de Deus lhe tinha dado todos os povos, nações e línguas treminham de medo diante dele. Ele matava e deixava viver a quem queria, exaltava e rebaixava a quem queria. Mas quando seu coração se tornou altivo e seu espírito se deixou levar pelo orgulho desmedido, foi desposto de seu trono real e foi lhe tirado a glória. Foi excluído da sociedade humana e seu coração se tornou igual a dos animais. Teve de morar com os jumentos selvagens e comer a erva com os bois. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que reconheceu que Hashem Altíssimo é o soberano da realeza humana e pode levar ao trono quem ele quiser. E tu, Baltazar, teu filho, não humilhaste teu coração, apesar de saberes tudo isso. Antes de levantares contra o Senhor do céu, mandaste trazer a sua presença às taças de seu templo e tu e teus altos funcionários, tuas mulheres concubinas, tomaste vinho nessas taças, enquanto entoavam hinos aos deuses de prata e ouro, bronze e pedra, ferro e madeira, deuses que não enxergam, nem ouvem, nem têm juízo, mas não honraste a Deus nem em tuas mãos a tua vida e a todo o teu destino. Por isso foi enviada da parte dele aquela mão que traçou estas letras. Assim soa a inscrição que foi escrito, Menê, Menê, Tekel, Paxim. E eis a explicação das palavras, Menê, contado. Deus contou os dias do teu reinado e lhe pôs um limite, Tekel, pesado. Foste pesado na balança e teu peso foi considerado insuficiente. Perês, dividido. Teu reino foi dividido e entregue aos Medos e Persas. Em seguida, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura e lhe colocaram no pescoço um colar de ouro. Também o proclamaram como terceiro no governo do reino. Nesta mesma noite, o rei Caldeu Baltazar foi morto. E Dário, o Medo, assumiu a realeza com a idade de 62 anos. Dário decidiu estabelecer 120 sapatras sobre o império de modo que os ouve que houvesse em todo o império. Acima deles havia três ministros supremos e um deles era Daniel, aos quais os sapatras deveriam prestar contas de modo que o rei não fosse lesado. Ora, Daniel sobressaía de tal modo aos ministros e sapatras por seu espírito exímio que o rei andava com o plano de o estabelecer sobre todo o império. Então, os colegas ministros e os sapatras se empenharam em descobrir em Daniel um motivo de acusação na gestão dos negócios do reino, mas não conseguiram descobrir culpa ou falta alguma. De fato, ele era uma fidelidade a toda prova. Não se descobriram nele qualquer negligência ou falta. Então, esses homens disseram não conseguiremos descobrir nesse Daniel nenhuma culpa a não ser que o consigamos a propósito de sua religião. Em seguida, esses ministros e sapatras foram insistir com o rei falando-lhe dessa maneira. Viva o rei Dario para sempre! Ministro do rei, prefeitos e sapatras, conselhos e governadores, todos estamos de acordo com o que se deve estabelecer por decreto real e ratificar a proibição seguinte. Toda pessoa que, durante trinta dias, dirigir uma prece a qualquer Deus ou homem, exceto a ti, majestade, seja lançada na cova dos leões. Agora, majestade, dá força de lei a esta proibição, pondo sua assinatura neste documento, de modo que não se possa mudá-lo, como exige a lei irrevogável dos Medos e dos Persas. E o rei Dario assinou o documento com a proibição. Quando Daniel soube da assinatura do decreto, dirigiu-se à sua casa. As janelas do aposento superior estavam orientadas para Jerusalém e três vezes ao dia ele se lançava de joelhos, orava, orando, louvando a Hashem, como estava habituado a fazê-lo. Então aqueles homens correram e encontraram Daniel dirigindo preces e súplicas a seu Deus. Em seguida, eles foram procurar o rei e lhe disseram, a propósito da proibição, majestade, porventura não assinaste um decreto proibindo que qualquer pessoa, nesses trintas dias, dirigisse uma oração a qualquer divindade ou homem, exceto a ti, majestade, sob pena de ser jogado na cova dos leões? E o rei respondeu, e disse, isto é coisa decidida, como o manda a lei irrevogável dos medos e dos persas. Eles então disseram ao rei, Daniel, um dos deportados de Judá, não faz caso de ti, majestade, e da proibição que assinaste, mas três vezes por dia faz a sua oração. Quando o rei ouviu Daniel, quando o rei ouviu isto, ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou e libertá-lo. Percebendo isso, aqueles homens insistiram com o rei e lhes disseram, majestade, não te esqueça de qualquer lei e proibição dos medos e persas que o rei tiver sancionado é irrevogável. Então o rei deu ordem de chamar Daniel e o lançar na cova dos leões. Mas, antes disso, disse a Daniel, teu Deus, a quem presta culto com tanta perseverança te salvará. Em seguida, trouxeram uma pedra e a colocaram na entrada da cova e o rei a selou com seu próprio anel e com os anéis dos seus conselheiros para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Depois o rei retirou-se para o palácio, passou a noite em jejum e não quis que lhe trouxessem concumbinas. O sono lhe fugiu dos olhos. Ao raiar da aurora bem de madrugada o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto da cova gritou para Daniel com voz angustiada Daniel servo do Deus vivo. Então teu Deus a quem presta culto com tanta perseverança conseguiu salvar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei Viva o rei para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões de modo que não me fizeram mal porque fui considerado inocente na presença dele. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti majestade. Com isso o rei ficou muito contente e mandou tirar Daniel da cova. Quando o tiraram da cova viram que ele não tinha nenhum arranhão porque tinha posto sua confiança em seu Deus. Em seguida o rei mandou vir os que tinham caluniado Daniel e os fez lançar na cova dos leões junto com seus filhos e mulheres. eles eles ainda não tinham atingindo o fundo da cova quando os leões caíram sobre eles triturando-lhe todos os ossos. Em seguida o rei Dario dirigiu um escrito a todos os povos nações e línguas que habitavam em toda a terra. Seja grande a vossa paz promulgo o seguinte decreto em todo o âmbito do meu império todos tremam de medo diante do Deus de Daniel. ele é o Deus vivo que pertence para sempre que permanece para sempre seu reinado não será destruído e seu domínio não terá fim ele salva e liberta opera sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões ora Daniel viveu na prosperidade nos reinados de Dario e de Ciro o persa no primeiro ano de Baltazar rei da Babilônia Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça enquanto estava deitado na cama em seguida escreveu o sonho começou do relato eis o texto Daniel tomou a palavra e disse tive uma visão durante a noite quatro ventos do céu revolviam o vasto mar enquanto quatro enormes animais erguiam do mar cada um diferente do outro o primeiro era semelhante a leão mas tinha asas de águia enquanto ainda estava olhando as asas lhe foram arrancadas foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um homem recebendo também um coração humano surgiu então o segundo animal era semelhante a um urso e estava erguido pela metade tendo três costelas na boca entre os dentes ainda atiçavam ainda devora carne com abundância depois disso continuando eu a olhar apareceu outro animal era semelhante a leopardo mas tinha quatro asas de ave nas costas esse animal tinha quatro cabeças e lhe foi dado poder soberano em seguida contemplei nas minhas visões noturnas e vi um quarto animal era terrível medonho e extremamente forte tinha enormes dentes de ferro com os quais devorava e triturava pisoteando aos pés o que sobrava esse animal era diferente de todos os outros antes dele e tinha dez chifres enquanto eu continuava olhando para esse chifre vi que brotou entre eles outro chifre pequeno ao passo que três dos chifres precedentes foram arrancados diante dele e neste chifre havia olhos como os de gente e uma boca que proferia discursos arrogantes eu continuava olhando de repente foram colocados tronos e um ancião tomou lugar sua veste era branca como a neve e os cabelos eram como puros como lã seu trono era como chamas de fogo e suas rodas como fogo ardente um rio de fogo brotava dele aos borbotões dezenas de milhares o serviam e centenas de milhares se mantinham de pé diante dele o tribunal ocupou os lugares e os livros foram abertos eu estava olhando então por causa do discurso estrepitosos e arrogantes que o chifre proferia eu estava olhando quando de repente o animal for morto seu corpo foi destruído e entregue ao fogo ardente quando aos outros animais foi-lhe tirado a soberania mas foi-lhe concedido um prolongamento da vida até certo tempo e hora continuei a prestar atenção às visões noturnas e vi aproximar-se com as nuvens do céu alguém como filho do homem ele avançou até junto dos ancião e foi conduzido a sua presença foram-lhe dados domínio glória e realeza e todos os povos nações e línguas o serviam seu domínio é eterno e não acabará seu reino jamais será destruído quanto a mim Daniel meu espírito ficou perturbado dentro de mim e as visões da minha cabeça me atemorizaram aproximou-se de um dos presentes e lhe pedi que me desse informações sobre tudo aquilo ele respondeu dando-me a conhecer a interpretação destas coisas esses quatro enormes animais são quatro reis que surgirão da terra os que receberão a realeza são os santos do altíssimo eles ficarão de posse desta realeza para sempre e eternamente então quis saber ao certo o que havia a respeito do quarto animal diferente de todos os outros e extremamente terrível ele tinha dentes de ferro e garras de bronze devorava e triturava pisando aos pés o que restava ainda quis certificar-me sobre os dez chifres que havia na sua cabeça e sobre o outro que nascia e diante da qual outros três caíram chifres esses que tinha olhos e boca e proferia discursos arrogantes e que parecia maior que os outros continuei a olhar e vi que esses chifres combatia com os santos e os vencia até que veio o ancião que foi feita a justiça aos santos do altíssimo e chegou ao tempo dos santos entrarem na posse do reino assim me respondeu quanto ao animal surgirá um quarto reino na terra diferente de todos os outros reinos engolirá toda a terra e a pisará com os pés esmagando-a e quando aos dez chifres deste reino surgirão dez reis e um outro surgirá depois deles ele será diferente de seus predecessores e derrubará os três reis ele pronunciará palavras contra o altíssimo e perseguirá os santos do altíssimo procurará mudar o calendário e a lei eles serão entregues nas mãos dele até um tempo dois tempos e meio tempo mas haverá sessão no tribunal e lhe será tirada a soberania exterminando-a e aniquilando-a definitivamente então o reinado o domínio e a grandeza de todos os reinos debaixo do céu serão entregues aos povos dos santos do altíssimo seu reinado é reinado eterno todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência aqui termina o relato eu, Daniel fiquei extremamente perturbado com os meus pensamentos de modo que meu semblante ficou pálido e guardei no meu coração essas visões bom, para você ver o final desse vídeo assista a parte 4 xalão